Eu acho que, assim, ideias, elas estão todas aqui, né? Quando você foca numa coisa e você tem a lente de aumento, porque a gente, quando... É engraçado isso, porque quem é artista, a gente parece que tem uma lente de aumento 24 horas diferenciada, tem um tom diferente. Você olha para a mesma coisa que outra pessoa olha, mas você, dali, vê alguma coisa. Eu vejo pauta em tudo. Eu tenho hora que as pessoas se irritam, que eu estou numa coisa, eu digo, gente, foi assim que veio meu filme. Eu estava na NASA, né? E eu fui lá e estava o Marcos Ponte, que nem sonhava em ser ministro ainda, e eu falei, pô, vou mandar aqui para o video show, a minha primeira visita guiada. O que você estava fazendo na NASA? Eu amo olhar para cima, olhar para as estrelas, olhar para o céu desde criança. Mas eu respondi a tua pergunta, né? É, respondeu. Eu adoro o universo, olhar as estrelas. A gente que é no Nordeste, a gente gosta de ficar deitado, quer cada estrela desse tamanho. Aqui não tem muito, né? Aqui não tem porquê, né? O que será? E aí a gente, eu gostava muito, sempre gostei. E aí eu ficava muito frustrada, porque toda vez que eu levava meus filhos para Orlando, eu passava e dizia, olha ali o Cape Canaveral, o Gabo Canaveral, o Apolo 11, eles, aham. Não significava nada para eles, eu me sentia uma merda. Eu falei, como assim? Cabo Canaveral? Atlantis? Nada. Aí eu falei, caraca, será que essa geração está se perdendo nisso? Eu acho que estou perdendo. Aí tu mandou a Lucy Crade para o espaço. Aí eu peguei e fui para, fui lá, e estava sendo a primeira visita guiada em português, eu fiquei toda honrada, e aí eu mandei até para o video show um negócio na época, e fiz a amizade, eu achei incrível a história do Marcos Pontes, e aí eu pensei, poxa, eu vou guardar isso no meu radar para tentar fazer alguma coisa nesse sentido, porque eu queria muito que as crianças brasileiras pudessem entender que elas também podem ser um astronauta, assim como o Marcos, né, porque todo mundo quer ser jogador de futebol, quer ser artista, mas é por quê? Porque só as crianças russas e as crianças americanas que parecem que têm oportunidade, né? Não tem nada que incentivo. Não tem nada que a gente representando lá, né? A gente tem um astronauta, e aí eu fiquei pensando, poxa, como é que a gente pode mostrar para as pessoas que o cara era humilde, que ele tinha uma família humilde também, porque o mundo precisa de representatividade, né? A gente sempre precisa de representatividade, e ele podia ser a pessoa que era o veículo disso. Aí, quando a gente resolveu fazer um filme, um caboclo chamado Rodrigo César saiu de Recife e veio conversar comigo, e eu adoro escutar pessoas novas, eu perco tempo, assim, eu adoro ver a criatividade de quem eu não conheço, eu fico horas, assim, feliz, meu olho brilha e vê talentos, sabe? E acho que as pessoas... O teu CDH deixa? Cara, deixa, deixa. Ele me deixa louca e faz eu chamar mais gente para perto, vira um imã. Porque eu acho que a oportunidade é tudo, né? Porque você... Quando você tem oportunidade, você tem... Às vezes, você não está pedindo, você está entregando o que você tem, é diferente, né? É verdade. E aí, eu olhei, eu olho para as pessoas e eu já imagino alguma coisa, algum link para ajustar isso, e a gente... Eu conversei com o Rodrigo César, que veio de Recife para conversar comigo e foi embora no mesmo dia, e quando ele foi embora, ele saiu com um filme na cabeça comigo. E aí, eu juntei o Chico, que é meu primo, de sangue, que também é roteirista. Então, a gente já, desde pequeno, a gente já inventa roteiro, inventa tudo, e a gente fez salas, creator agora, porque eu estou na Amazon, e eu fui convidada para isso, né? Para ter todas essas vertentes, abrir e expandir meus horizontes para fazer outros projetos. E aí, quando eu olhei, eu falei... Eu achei massa, porque eu disse para ele assim, cara, eu queria ir para a Lua. Todo mundo estava fazendo seus filmes, minhas colegas todas fazendo seus filmes, e eu sempre fazia participação, porque eu não tinha coragem de fazer um filme mesmo. Eu ficava pensando, cara, eu tenho que fazer um filme que eu... Porque a galera já é entrosada, todo mundo é dali, baixo gávea, todo mundo junto, todo mundo já se conhece. É, eu sou muito competitiva, às vezes, assim, comigo, porque eu quero entregar uma coisa que eu acho que está no crivo certo, que está legal. Tudo bem se não tiver também. Sim, mas isso é bom até, porque, assim, por mais que não esteja perfeito, você puxa a barra, né? É legal também, de certa forma. E aí, eu pensei assim, a galera já é carioca, já conversa com todo mundo, mas eu... Mas tu não já está carioca também? Tu acha? Assim, não no jeito de falar, mas... Eu... Já está lá há quanto tempo? Tá, tem um sotaque mais nordestino, não está bem? Sim, sim. É, 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 é. Eu estou à mistura, é. Essa é a mistura do Brasil com o Egito, mentira. Só que ia dar esse... Do nordeste com o sudeste. Não, mas acontece o seguinte, eu acho que eu sou muito musical. Se eu ficar assim... E eu não tenho muita personalidade. Eu puxei uma tia minha. Se a gente conversar, tá, meu? Se tu é gaúcho, em cinco minutos eu estou querendo gaúcha. Porque eu aprendi a falar, né? Para poder escutar as pessoas e reproduzi-las. Só que eu sou péssima imitadora. Só que eu não tenho muita personalidade, né? Daí eu fico... Agora mesmo, eu acabei de fazer um sotaque no Hans Gahritz. E eu tive que ficar muito tempo. E a gente estava recluso. Mas eu adorei fazer. Então, a Débora Seco fazia Marlene. Aí eu tinha que falar assim, Marlene, Marlene, o que você está fazendo bem? Você está louca? Você está... E é muito gostoso escutar e reproduzir. E a gente faz prosódia para isso. Mas eu acho que eu sou uma pessoa que eu me tornei do mundo porque eu gosto de gente. Então, onde tiver gente, eu vou estar. Mas eu fui muito bem abraçada pelo Rio de Janeiro. Fui acarinhada. E ali eu tive muitas oportunidades. E São Paulo, eu tenho o ritmo de São Paulo. Então, eu amo estar em São Paulo. Eu acho que é um lugar que abraçou muito os nordestinos. Eu fiz até... Uma vez eu fiz a... A virada da Paulista. E foi uma das coisas mais emocionantes que eu acho que eu fiz. Porque eu via tantos nordestinos ali, iguais a mim. E eu acho que eles se sentiam representados ali naquele momento. E como eu sempre bato nessa tecla, a gente tem que ter representatividade. Então, eu naquela época era uma mulher que, para alguns, eu não estava no padrão. Para mim, eu estou no meu padrão. Você é que está fora do meu padrão. Eu estou no meu padrão. E eu estava ali, nordestino, à frente de um programa na Globo, fazendo ali uma virada, numa das maiores cidades, uma cidade cosmopolita, uma cidade incrível como São Paulo, que reúne várias tribos, mas que tinha o meu nordeste ali, sendo abraçado também. Então... Tu saiu do Pernambuco direto para o... Para o Rio. É? De Pernambuco direto para o Rio de Janeiro. Isso daí por quantos anos? Cara, eu acho que eu tinha uns 28 na primeira vez. E depois, eu acho que eu já... Porque com 23 anos, eu já tinha os três filhos, né? Porque eu cheirei cueca engravido. Cheirou o quê? Cheirei cueca engravido. Você cheirar biquíni já é engravida? Não, biquíni não. Cueca. Biquíni não dá para engravidar. Não, isso eu não entendi. Cheirar cueca engravido... Meu Deus, eu vou ter que explicar. Deixa eu lhe dizer... Ah, eu não vou poder explicar. Ah, então também tenho que cheirar o biquíni. É, você cheirar o biquíni, você vai engravidar alguém. Entendeu? Não. Se alguém cheirar a sua cueca, vai engravidar. Ah, entendi, entendi. Entendeu? Ah lá, ele gostou. Ah, eu gostei. Não, então vou falar melhor. Esbarrei numa cueca engravido. Se eu estender a cueca no varal, eu dou uma engravidada. Porque eu sou fértil. Entendi, entendi. Eu sou uma mama fértil. 23 anos? 23 anos eu tinha três filhos, mas foi ótimo. Porque foi numa gofada só, eu criava tudo junto, tomava banho tudo junto. Primeiro tu tinha quantos anos? Eu tinha 21 para 22. Nossa, foi tudo muito junto. Não, os dois últimos, para você ter uma ideia, ficam com a mesma idade durante um mês. E barrigas diferentes. Era o Nordeste, amor. Água de cacimba. Você está ali, olha. Vai pegar uma aguinha na cacimba. Temperinho da vida. Não, mentira. Vocês não vão botar... Isso é ao vivo, cara. Eu não posso nem pedir para acordar essa perda. Eu adorei.